O relatório é do MapBiomas e foi publicado ontem. A iniciativa é do Observatório do Clima. O desmatamento no estado caiu de 7,031 hectares em 2021 para 4,069 hectares em 2022. O Paraná alcançou o segundo melhor desempenho do país no período, atrás apenas do estado do Rio Grande do Norte. O Paraná também foi o único que apresentou redução de desmatamento em área entre os estados das regiões sul e sudeste. Redução bem elevada, né? E a gente acredita nesse número a várias ações que foram tomadas ao longo desse tempo. Primeiramente, nós temos aí uma força-tarefa mensal de todos os escritórios regionais do Paraná, num planejamento específico para atacar aqueles lugares que mais têm alerta do MapBiomas. Então, são atacadas as regiões que mais têm alertas, né? Nós temos um laudo do nosso grupo de informática, de inteligência informática e geossciências, que nos dá um amparo técnico para que a gente realmente vá no local que tenha forte defloresta. Segundo, nós temos também aí um apoio muito grande da Polícia Ambiental do Paraná. Temos uma agilização no julgamento de multas, que é muito importante, né? Porque não adianta só multar, você tem que cobrar, julgar e cobrar essas multas. A cobrança é mais ágil também, né? E principalmente aí, essa ferramenta muito importante que nós temos, além do censuramento remoto, que é muito importante, as aeronaves, né? A questão aí do helicóptero, dos drones, enfim. Nós estamos usando toda a tecnologia disponível no Brasil, a mais avançada aí, para detectar o mais rápido possível todos os alertas de desmatamento no Paraná. E com isso, com todas essas ações juntas, né? É que teve esse êxito nessa redução significativa do desmatamento do Estado. De 2018 a março de 2023, foram expedidos 13.644 autos de infração ambiental, com multas que somam 323 milhões, pouco mais de 21 milhões apenas nos primeiros três meses deste ano. Perto de 300 pessoas foram presas em flagrante nos últimos três anos, segundo o levantamento da Polícia Ambiental Força Verde. O valor das multas é repassado integralmente ao Fundo Estadual do Meio Ambiente. A reserva financeira tem como finalidade financiar planos, programas ou projetos que objetivem o controle à preservação, à conservação e à recuperação do meio ambiente, conforme a lei estadual. De acordo com a assessoria do Estado, aproximadamente 600 pessoas, entre fiscais do IAT e policiais militares, trabalham diariamente na proteção das florestas. O trabalho desse grupo ganhou apoio significativo da tecnologia nos últimos anos, já que o Instituto Ambiental do Estado passou a fiscalizar supressões de floresta natural a partir de alertas gerados por imagens de satélite. Hoje a gente procura sempre soluções tecnológicas, estamos aí com a força-tarefa no sudoeste nesses próximos dias, e sempre com aquele apoio de laudos técnicos conclusivos para que não haja erro na identificação dessas florestas.